E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia Tô fazendo o teste agora no Chrysler 200 Que vocês vão acompanhar a história que eu vou compartilhar desse carro aqui também Chrysler 200, um carro de 4 a 6 mil dólares Dependendo com quem você comprar, onde você comprar Ele vai ter um custo de manutenção muito barato Porque é um carro americano, não é carro que precisa importar peças de lugar nenhum Dá uma olhada, hein Alinhamento perfeito, freio perfeito Ar-condicionado funcionando Não está funcionando o volume máximo, mas está funcionando Arzinho gelatinho na cara, dá pra fazer entrega, dá pra fazer viagem E esse carro aqui, o cliente teve um problema Mas o cliente teve um problema depois de rodar com o carro 7 mil milhas A garantia da minha loja, que eu geralmente dou pra clientes Ou pra seguidores do YouTube ou do Instagram É de 3 meses ou 3 mil milhas A pessoa comprou o carro com 101 mil milhas 860, o carro nesse exato momento está com 107,878 Desculpa, ela rodou 6 mil milhas em alguma coisa, não foi 7 mil milhas Então dá pra você entender que o carro já não tinha garantia Né, porque eu dei 3 mil milhas ou 3 meses Outro detalhe muito importante pra vocês entenderem, tá Carro na América é algo que precisa de manutenção Principalmente quando você roda com ele 7 mil milhas em 3 meses Ele precisa de manutenção, ele precisa de água, ele precisa de óleo Ele precisa de bateria, ele precisa de alternador Nenhuma concessionária na América vai te dar garantia De bateria, de pneu, de freio, de alternador, de compressor Todas essas coisinhas, o carro sendo semi novo Carro tendo 5 anos de uso Ou ele sendo 1900 e bolinha É por conta do cliente Não é a loja Não é o vendedor que é pilantra Não é o gerente que é pilantra Não é nada É da loja Não, é da loja, é do cliente Agora se você comprar um carro Que foi o caso desse carro aqui Ela comprou o carro Esse carro estava no aluguel Eu alugava esse carro aqui Lá em Pampano Esse carro tá comigo já vai fazer mais de 2 anos Eu alugava ele em Pampano Ele ficou 6 meses rodando com uma pessoa Ficou mais um mês rodando com outra pessoa E aí eu tirei ele da locação e coloquei ele pra venda Certo? Deu problema na transmissão Literalmente deu problema na transmissão Ela rodando com 2, 2 semanas Ou uma semana e meia com o carro Ela falou Vitor, o carro tá dando uns tranquinhos Eu falei Carro, traz o carro aqui Por favor Traz o carro aqui Anda com esse meu carro aqui E eu vou verificar o que que tá acontecendo Levei no mecânico Que na época não tinha o meu próprio mecânico Eu levei no mecânico do lado E ele falou Olha É a transmissão Eu falei Beleza Sem problema Vamos trocar a transmissão Troquei a transmissão desse carro aqui A transmissão desse carro tem 80 mil milhas O carro em si tem 100 mil milhas Então O carro tá basicamente novo Né Agora Se acontece alguma coisa Fora disso Bateria Eu que tive que comprar Alternador Eu que troquei agora Eu que comprei A correia A correia já tava trincada Rachada Eu que troquei Tenha em mente Que carro na América Não é a mesma coisa Que comprar carro no Brasil Carro aqui é uma ferramenta de trabalho Tá Todos os estados Não importa qual seja o influenciador Ou o vendedor de carro Se ele falar pra você Que ele tá te dando garantia Nessas coisas que eu acabei de mencionar É mentira Ele está tentando te enrolar Ele está tentando Mentir pra você Pra fazer você comprar o carro Porque ele tem Na mente dele Que Seis meses não vai dar problema Então essa pessoa não vai aparecer Pra falar nada pra mim Só que eu sou muito claro Com tudo que eu faço Assiste o vídeo Que eu vou explicar exatamente O que aconteceu aqui com esse carro Bom dia Bom dia Galera Olha só Esse último vídeo que eu gravei aí Eu quero que vocês entendam Que eu Não fui o primeiro a atacar a pedra Não sou o tipo de pessoa De vir aqui na internet Pra falar sobre ninguém Eu não tenho tempo pra isso Né E as vezes que eu fazia vídeo Pra comentar sobre algum assunto Ou pra falar Né Sobre alguém Igual eu fiz o do Danilo Por exemplo Danilo Malandragem Todo mundo naquela época Estava fazendo vídeo Pra defamar o cara Pra destruir o cara Pra ganhar Embope nas costas do cara E eu virei pra fazer um vídeo Tipo assim Cara Toma cuidado Toma cuidado Hoje é ele Que cometeu o erro Amanhã pode ser você E outra E outra Você nem sabe Você nem sabe Se ele cometeu o erro mesmo Porque graças a Deus Aqui na América A pessoa tem que provar Que você cometeu alguma coisa Antes de ela te acusar Né You guilty Up until Prove inocence Então se você é inocente Você é inocente Se você é culpado É um trabalho Da corte Da polícia Do órgão Correto A encontrar o seu erro E realmente mostrar Que você fez aquilo Ou não Tá Agora Nesse vídeo aqui Eu quero compartilhar Com você A minha opinião Sobre o porquê Que nosso país Está do jeito que está Eu vou te mostrar A minha opinião Do porquê O nosso país Está do jeito que está E porquê Que a própria Comunidade brasileira Não se ajuda Nos Estados Unidos Porque é muito difícil Você está vendo Esse carro aqui Esse Malibu aqui Você deve ter visto Em outro vídeo Que eu fui recuperar Tá Estava financiado Ajudei Mil dólares de entrada O carro foi vendido Por 4,900 Tá Até aí Tudo bem Esse carro Ele tem 160 mil milhas É um Malibu Faz uma pesquisa No Google Quanto custa Um Malibu Quanto custa Um Malibu Desse ano Com essas milhas E você vai ver Que tem pessoas Vendendo ele Por 6, 7 mil dólares O cidadão Comprou ele Comigo Por 4,900 Mais o imposto Mais a placa E mais a taxa Do dealer Sim Estados Unidos Tem taxa do dealer Taxa de manutenção Pra manter tudo isso aqui Pra trocar óleo Fazer revisão Tal Todas as lojas De carro tem Beleza Todas as lojas De carro Vão te cobrar Seu imposto Todas as lojas De carro Vão te cobrar Sua placa Até aí Tudo bem O carro Quando eu dei pra ele Há 6 meses Atrás Não estava Daquela forma ali Ele fez Dois pagamentos Não pagou a placa E ficou andando Com o carro Ficou andando Com o carro A ponto de fazer Uma placa falsa Para o carro Ele fez Uma placa falsa Para o carro Que eu devo ter mostrado Em outro vídeo Para vocês Eu não sei nem Se ela está aqui Ou se a gente Já tirou a placa Daqui Ah Olha aí Fez uma placa Falsa Para continuar Rodando com o carro Sem ter que pagar Sem ter que fazer Agora eu vou te mostrar Um outro episódio Aqui De algo real Que está acontecendo Nesse exato momento Que essa pessoa Aqui também Foi Na internet Foi nos grupos De redes sociais Falar que eu Tentei lesar ela Por vender Esse carro aqui Para ela Está vendo isso aqui Isso é um Chrysler 200 2014 Com 110 mil milha Carro dos seus 4, 5 mil dólares Carro que Geralmente Americano compra Brasileiro Não sabe Não conhece Não compra Carro que você Vai ver muito Nas concessionárias De Nas concessionárias Locadoras de carro Você vê muito Desse carro aqui Você vê muito Do Chevy Malibu Porque são carros Que tem Motor 4 cilindros São barato De manutenção Você encontra Motor para isso aqui Por 300 400 dólares Você encontra Transmissão Por isso aqui Às vezes Por 200 dólares Em junkyard Né Se você quiser Precisar comprar Uma transmissão Com garantia Os 500 600 dólares Você compra Uma transmissão Com garantia Para esse carro 6 mil A pessoa Que comprou Esse carro Aqui A pessoa Que comprou Esse carro Ela Precisava De ajuda Recém-chegada Preciso De um carro Eu só tenho Mil dólares Você tem como Me ajudar? Falei Pô Você só tem Mil dólares De entrada Deixa eu te explicar Como que funciona As coisas Seus mil dólares Se eu pegar Eu vou ter que pagar Um imposto E a sua placa Então basicamente Eu estou recebendo 200 dólares Antecipado Para colocar Um carro Que me custa 4 a 5 mil dólares Na rua Em 20 dias Você tem como Pagar a sua placa E seu imposto E aí sim Eu vou usar Os mil dólares De entrada Para o carro E você paga A sua placa E o seu imposto Quando ficar pronto Pode ser? Pode ser Você sabia Que levou Mais de 60 dias Para ela pagar O imposto E a placa? Além desses 60 dias Você sabia Que o primeiro pagamento Dela está atrasado? Foi atrasado Desculpa Foi atrasado Com 12 dias De atraso? Aí você sabe Que o segundo pagamento Dela também Teve mais 11 dias De atraso? Então Nós vamos colocar Aí que tem 24 dias De atraso Correto? Só que Nos olhos Da pessoa Eu acho Que Elas estão Me vendo Assim Eu vou Te mostrar Como que eu acho Que elas estão Me vendo Eu acho Que elas estão Me vendo Assim Eu acho Que elas Vê que Eu estou Com o Camaro E esse Camaro É meu 100% Mas eu Não tenho Conta para pagar E é por isso Que ele está Parado aqui É por isso Que ele está Sentado aqui Eu tenho Muito dinheiro Para a pessoa Usar o carro Para trabalhar Usar o carro Para trabalhar Não pagar em dia Não conseguir Pagar Seu imposto E sua placa Também em dia E ainda E ainda Eu ser O culpado Do carro Dela Ter dado Problema Pega a visão Estou te explicando Estou te explicando O meu lado Do negócio Aí a pessoa Deve estar vendo Isso daqui Ela deve estar vendo Não Olha lá O Vitão Está com Mustang Agora para vender Está passeando De Mustang Deve estar com dinheiro Para caramba Está nadando Está nadando No dinheiro Aí ela deve ver Ela deve ver Isso daqui Eu acho Eu estou supondo Que deve ser isso Que a pessoa vê Quando ela vê Um vídeo meu Quando ela vê Eu postando Alguma coisa Ou ela me segue No Instagram Eu acho que é isso A visão que ela deve Estar tendo Ela deve pegar E ela deve olhar Aqui Ela deve falar Não mano Mas o cara Está com uma Daidram Lá parada Que ele não faz Nada com ela Ela só fica lá parada Como que é isso Como que isso funciona E não é assim Né Infelizmente Não é assim Você imagina Que eu tenho 146 contas Na rua De financiamento E você imagina 50% delas Atrasando 10 15 20 dias Como que fica O meu fluxo De caixa Como que eu Como que eu pago Minhas contas Como que eu pago Sócio Como que eu pago Investidor Como Como que esse giro Acontece Se todas Essas pessoas Começar A atrasar O pagamento Comigo Mas vamos Voltar Ao principal Aqui Da mensagem Que eu quero Passar pra vocês Esse carro Aqui Ele deu problema Ele deu problema Mas ele deu um problema Depois de 7 mil milhas Rodadas 7 mil milhas Rodadas E ele não deu problema De motor e transmissão Ele deu um problema Do alternador Ele deu um problema De alternador O alternador O alternador É algo que carrega A bateria A pessoa Me ligou Pra falar Que o carro Deixou ela na rua Sozinha O carro parou Do nada Eu falei Caramba O carro parou Do nada Deixa eu ver Como que a gente Pode te ajudar Ou como que a gente Pode te atender Aí A gente foi lá Guinchar o carro dela Guinchamos o carro dela A primeira coisa Que o mecânico falou Foi sobre trocar Aquela bateria ali Aquela bateria ali É nova Ele falou Olha Tudo indica Que a bateria do carro Está ruim E Eu acho que Essa é a falha Vamos colocar uma bateria Vamos deixar ele ligado Vou fazer o teste Dirigindo ele Se for isso Resolvemos o problema Tá bom Só que Aquela bateria ali Como você conseguiu ver Não é uma bateria Tão fácil de se tirar não Ela fica dentro Do paralama do carro Isso aqui gasta Uma hora e meia Para se tirar E colocar Então basicamente Em relógio de mecânica É duas horas Para conseguir trocar Essa bateria aqui Esse seria o cálculo De uma pessoa Apagando a bateria Quando nós fomos Buscar o carro Quando nós fomos Inchar o carro O carro não tinha água Nem Na caixa Do reservatório E nem no radiador Sabe o que o cliente Falou para mim O cliente virou para mim E falou assim Vitor É O carro está super aquecendo E está com uma mangueirinha Que está tendo um vazamento ali Aí eu fico completando Eu fico completando a água É por isso que ele está sem água No reservatório E no radiador Eu fico completando Porque eu não tive tempo De parar o carro Para o carro ser arrumado Eu não tive tempo De parar o carro Para trocar Essa mangueira aqui Que me custou Exatamente 114 dólares Ele não tinha tempo Para parar o carro Para trocar Essa mangueira Que está com vazamento Aqui Ela está com vazamento Aqui Aí eu pergunto Para você Como que isso É culpa Do lojista Eu não estou nem falando De mim Não estou nem falando Da minha loja Eu estou falando Do lojista Do lojista Que foi Que ajudou Que ajudou A fazer o financiamento Quanto ninguém Conseguia fazer o financiamento Porque se a pessoa Não tem o comprovante De endereço Se a pessoa Não tem 4 meses De extrato bancário Se a pessoa Não tem a entrada Que seria Uns 30% De um carro bom Carro bom Que eu digo Não estou falando Que esse carro Aqui não é bom Eu estou falando De um carro 2018 2020 Né Que tipo assim Você vai entrar Bater a chave E não precisa Nem se importar Em trocar óleo Porque ele é tão novo Que você não precisa Trocar óleo Sabe Essa mentalidade Que a gente tem No Brasil Sobre carros Aí A pessoa vira E quer Falar Que a culpa é minha Do carro dela Ter dado problema Que a culpa é minha Do carro dela Ter o alternador Queimado Alternador Bateria Compressor Pneu Freio Óleo Anti-freeze Sei lá Óleo Óleo de direção Nada disso Tem garantia Absolutamente Nada dessas coisas Que eu acabei De me referir Para você Tem garantia Motor e transmissão Sim Motor e transmissão Tem garantia Tem garantia De até 3 mil milhas Carro já rodou 7 mil milhas 7 mil milhas Em 70 dias Se você comprou Um carro E ele te custou 5 mil dólares E ele rodou 7 mil milhas Isso significa Que o que? Que você faturou 1 dólar por milha Se você for fazer Uma viagem de Uber Hoje em dia Local Você vai pagar Você vai pagar 1,75 a milha 1 dólar e 75 a milha Se for rush hour Se for hora de pico Você vai gastar Até 2 dólares E 50 a milha O carro rodou 7 mil milhas Com ela Sem colocar água Com ela Sem trocar óleo Com ela Sem revisar A questão Da mangueira Que pode acontecer De ter um vazamento A qualquer momento Aquilo é uma máquina Aquilo é uma máquina Que precisa de revisão Aquilo é uma máquina Um meio de transporte Que vai te levar Para tudo quanto é lugar Para você fazer dinheiro Mas se você não se importar Com aquela máquina Você acha que ela vai Fazer o que? Ela vai se arrumar Enquanto você vai dormir Ela vai lá no Orozone Vai comprar todas as peças Que ela precisa Você acha que é Orobat, né? Você acha que Ele vai se transformar E vai se arrumar E vai trocar radiador Vai trocar pilha Vai trocar Vai trocar E vai no outro dia Estar te esperando Para você Simplesmente botar a chave De novo Ligar E sair dirigindo Como se nada Tivesse acontecido Infelizmente Não é assim que funciona Né? Esse é o segundo Esse é o segundo vídeo Dessa série Que eu estou expondo Para vocês O lado de cá Da presença O lado de cá O lado do cliente Que fica insatisfeito Depois Depois que você fez Tudo para ele Tudo por ele Porque você tem que entender Uma coisa Nenhuma loja Nenhum vendedor Nenhum influenciador Consegue colocar a arma Na cabeça da pessoa E obrigar ela A comprar um carro Ela compra Porque ela tem Confiança em você Ela compra Porque ela É Gostou Né? Do tratamento Ela compra Porque ela fez O test drive No carro Ela assina o contrato Porque ela sabe De todos os números Ela faz o seguro Por conta própria Porque a única coisa Que a gente indica É as asseguradoras Até eu abrir A minha própria asseguradora Está no caminho Está no caminho Então É É muito difícil É muito difícil O conteúdo Que eu crio aqui Não é Para vender carro Necessariamente Só para os brasileiros Sabia? Não é Para vender carro Necessariamente Só para os brasileiros É para Compartilhar Conhecimento Porque Esse mês A gente conseguiu Bater 34 carros A gente vendeu 34 carros Esse mês Desses 34 carros Apenas Seis carros Foi para o brasileiro O resto De todos os carros Foram para Americana E Hispana Pega a visão Oi galera Esse aqui É o carro Que a cidadã Falou que não Presta Não presta Que deixou ela Na mão Estou andando Com ele Já vai fazer Exatamente Uma hora E vinte minutos Vou colocar Quase Duzentas milhas No carro Hoje Se não for Para mais Confiança Total Total De que o carro Não tem problema Algum Sabe qual Que era o problema? Falta de manutenção E falta de caráter Da pessoa Querer Culpar Os outros Por ela Não Manter O carro Dela Em dia Olha lá Temperatura Olha Olha Sabe essa luzinha Amarela Aqui? A luz do pneu O pneu Está sem ar Olha aí Olha Ar-condicionadinho Então Mano Na moral Você tem que estar Muito certo Mas muito certo Para querer falar Que eu Estou te cobrando A mais Que eu estou sendo Pilantra Que eu estou tentando Passar você Para trás Ou que eu estou Tentando levar vantagem E detalhe Minha querida Você vai pagar Pelo alternador E pela mangueira Que eu mudei Que eu troquei Tá? Ah E seu marido Nunca comprou a mangueira E nunca instalou a mangueira Viu? Ele nunca instalou a mangueira Tá?